É hora de falar de eleições, a gente vai à agenda dos candidatos à Prefeitura da Capital. O candidato Alex Brasil tem hoje à tarde reuniões e às 7 da noite participa de uma live pela internet. Angela Min tem hoje à tarde reunião online da Câmara, a partir das 5 com bandeiraço, e às 7 da noite mais reunião online. O candidato doutor Ricardo Camargo tem hoje à tarde atendimento aos seus pacientes. Gabriela Santetti realiza hoje à tarde panfletagem no centro da capital. O candidato Jean Loureiro segue em isolamento e realiza reuniões administrativas. Hélio Bairros tem hoje à tarde reunião com assessores. Já o candidato Orlando Silva Neto tem hoje à tarde reunião com representantes do setor contábil. O candidato Pedrão tem hoje à tarde reunião com entidades representativas da cidade e, a partir das 3h30, caminhada no estreito. Professor Elson Pereira tem hoje à tarde reunião com a coordenação de campanha. Música Música Música